A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Então pessoal, nos dias 3, 4 e 5 agora de junho, na segunda, terça e quarta da semana que vem, a unidade da UERGS aqui em CAPES estará promovendo a semana acadêmica do curso de bacharelado em gestão ambiental. Nesse curso, uma série de aspectos serão discutidos por palestrantes aqui dos Estados e de outras cidades, além de uma série de minicursos, onde as pessoas podem participar, aprender e discutir as questões relativas às características do meio ambiente, da sustentabilidade e que o nosso curso oferece para vocês. Música 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 Tchau, tchau.